15 de dezembro, o Sindiceg Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal realizou a entrega da Medalha do Mérito Segurador, evento que premia personalidades que exerceram sua atividade no setor com excelência através dos anos. Hoje estamos aqui em Belo Horizonte para mais um evento do nosso mercado via Sindiceg, aonde vamos estar homenageando quatro personalidades do nosso mercado. Alguns anos atrás foi instituído na nossa região a Medalha do Mérito Segurador e é uma medalha que é conferida àquelas pessoas, àquelas personalidades que muito contribuíram para o nosso mercado. É um grande privilégio estar aqui nessa noite, nesse congraçamento, nesse encerramento, esse ano tão lindo de 2022, onde o Sincor Minas Gerais, ao lado do Sindiceg e de todas as outras entidades, têm feito uma construção uníssona de muita coisa boa, trabalhando em prol do segmento e principalmente da sociedade civil brasileira. Vim aqui prestigiar o evento do Sindiceg. A categoria precisa dessa união entre o Sindicato dos Corretores de Seguros e o Sindiceg. É muito importante, principalmente na qualificação dos corretores, dos funcionários de corretoras, dos funcionários de seguradoras e a gente está abraçando essa causa junto com a nova presidência do Sindiceg também, que é através do Marco Neves. Para mim é uma honra estar representando o Sincor Goiás, todos os corretores de seguro do estado de Goiás, nesse evento do Sindiceg, esse sindicato tão importante e que trabalha junto com o Sincor de todos os estados para difundir a cultura do seguro, tanto em ações sociais quanto em programas educacionais. Então é uma honra muito grande poder estar participando. Estamos aqui para participar do evento de final de ano do Sindiceg, Sindicato das Companhias Seguradoras de Minas Gerais e do Centro-Oeste, onde o sindicato mantém uma parceria de procurar desenvolver a divulgação do produto de seguro junto à população desses estados. O Sindiceg, juntamente com o Sincor, está estabelecendo para 2023 uma parceria onde nós podemos construir e poderemos construir também muito mais do que já fizemos até aqui. Com a presença de diversos líderes do mercado, quatro personalidades foram premiadas e emocionadas a agradecer a uma homenagem realizada pelo sindicato. Bom, me sinto muito honrado e feliz com essa homenagem, com essa comenda. Eu tenho 23 anos de mercado como corretor de seguros e ser um corretor de seguros homenageado pela Sindiceg é muito orgulho para a nossa categoria. Egresso aqui do mercado de seguros, hoje já aposentado, mas trabalhei durante 47 anos no mercado. Estou muito feliz em hoje ter recebido essa medalha do mérito segurador pela contribuição, a minha contribuição no mercado. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, poder dirigir uma palavra a esses amigos sobre a minha experiência no mercado. Estou muito emocionado receber hoje esse reconhecimento aqui do Sindiceg, essa medalha que eu nunca imaginei que eu chegaria lá. E ainda mais voltando aqui à minha terra, que é Minas Gerais. Eu que nasci aqui em Brumadinho, depois fui para Goiás, onde eu constituí minha família e os meus negócios. E muito feliz por estar aqui hoje com tanta gente, com a minha família, com os mineiros. E realmente assim, a gente espera continuar contribuindo para o mercado brasileiro de seguros. Poder falar do senhor Bregunce é um privilégio, uma honra muito especial para nós, porque o Brega é uma pessoa conhecida em todo o mercado, e que todos nós valorizamos muito, e que tem uma importância e uma relevância muito grande. E aquilo que ele fez para esse mercado é muito importante. Então é uma honra para mim, Gabriel e Magno Seguros, estar aqui hoje, podendo ter esse momento no Sindiceg, e representando essa pessoa tão especial para todos nós. O evento foi um sucesso. Reuniu todo o mercado segurador da região para que pudessem confraternizar e celebrar o final de 2022. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus